Você provavelmente se lembra desse vídeo das abelhas besteiras que eu gravei no canal Pois é, hoje eu tô de volta porque lançaram muitos novos monstros nessa ilha e eu vou reagir junto com vocês Pra cada monstro eu vou dar uma nota de 0 a 10 E tem um porém, eu tenho que ser 100% honesto E o primeiro vídeo que eu vou reagir junto com vocês Porque a gente parou no último episódio nesse monstro esquisito chamado Booger Bug E eu não sei direito o que que é isso E hoje eu espero no fundo do meu coração não ter abelhas besteiras que vão traumatizar a minha cabeça É o meu corpinho, velho E a gente tem o Ram Beats com 120 mil visualizações e postada um mês atrás Que isso, que isso, cara? Que frenético esse monstro Meu Deus, ele toca muito rápido E ele meio que faz tipo o ovo de bateria, eu não sei explicar direito o que que é A animação dele é toda se remexendo, cara? Achei muito maluquice Olha isso! Então, eu quero... Eu quero fazer uma pergunta aqui, se é possível, é claro, né, velho? O porquê que... O pescoço dele fica todo se remexendo? Olha isso, a cabeça vira pro lado, vira pro outro, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Ele vai pra trás, ele vai pra frente, é? É tanta informação nesse monstro que eu não consegui nem entender direito Tem que dar nota pra esse monstro, velho? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dar uma nota em questão de animação E eu tenho que dar uma nota em questão de visual E uma nota em questão de som E em questão de animação eu vou ter que ser duro, tá? Que que é isso? Que animação bizarra é essa? Eu nunca vi um moço com uma animação tão bizarra, então minha nota pra animação vai ser 3 Minha nota pro visual já é um pouco diferente Ele tem um bigodão estiloso aqui que parece com Então minha nota pro visual vai ser um 7 E pro som, eu não faço a menor ideia que nota que eu dou pra esse som Vai ser 8 Próximo monstro que eu vou reagir é um negócio que eu nunca vi em toda a minha vida O monstro tem 1 minuto e 11 segundos de som Caraca, você quer cantar a música inteira também, meu parceiro? Desculpa, desculpa, desculpa Não, porque tipo assim, quando o monstro cantar muito pouco eu reclamo E quando ele cantar muito eu também reclamo Ô Pedra Guedes, pelo amor de Deus, ali você tá duro também, né? Vamos reagir isso daqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, mas é mais um monstro da Demented Ah, o que que tá acontecendo, velho? Ele tá todo pulgado, ele tá lagado, parece que a conexão dele tá ruim Meu Deus Que isso? Mano, olha... Não, 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 é sério Ellen, olha isso daqui do nada a cabeça dele O corpo dele vai pra cabeça, a cabeça vai pro corpo, a asa vai pra cá Ele buga tudo, meu Deus Uma hora depois Não, o som dele parou do nada aqui Ô Ellen, o som dele parou do nada aqui Olha isso, olha isso Bugou E aí começou a nova track Bugou Meu Deus, cada track que eu passei ia ficar mais bugado E acabou Esse é uma das famílias mais bizarras que eu já reagi no canal Ellen, o que que foi isso que eu acabei de ver, cara? De começo, ele já não começa muito normal Ele já tá todo bugado Olha isso daqui Mas mais bizarro mesmo É ele aqui no meio Que tipo assim, olha Ele começa a ficar quieto do nada, cara Que dá tipo uma tensão no vídeo muito bizarra Olha isso, ele fica quieto Ele fica quieto do nada E aí depois Olha isso, tipo Ele fica bugado Ele laga E aí ele meio que reinicia, tá ligado? Ele começa com o som dele de novo É o monstro mais bizarro que eu já vi no canal Tem que dar a nota, né? 10 pra animação desse monstro Visual não Visual eu vou dar um 7 O visual dele é estranho Mas a animação com certeza é um 10 É um monstro extremamente criativo E em questão de som eu não sei, cara O som dele vai agregar na ilha Faltou ligar aí se o som vai agregar ou não A animação desse monstro é perfeita Pelo amor de Deus E eu não sei se vocês pararam pra analisar Mas tem um cara comentando aqui Eat alcohol Eat alcohol Parece que ele realmente fala isso Pra você que não sabe a tradução É basicamente comer álcool Faz nem sentido Porque álcool é um negócio líquido Seria beber álcool Só que, ó Presta atenção Ele vai falar Eat alcohol Eat alcohol Tá aí Então a gente tem ainda Uma mensagem, né? Maligna De fundo Do monstro Próximo monstro Que eu vou reagir Agora eu espero que seja Um monstro muito feliz Obrigado, velho Por favor, velho Que era um monstro feliz Eu estou falando do Han Bidingers Cara, ele tem mais visualização Do que o último Que eu reagi Que era muito bom E se ele tem mais visualização É porque eu acho que ele é melhor Eu acho que é coisa da minha cabeça Ele não deve ser melhor Então vamos lá O que é isso? Meu Deus Mano O que é isso? 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Isso ouça em palavras? Não abra o português mais Isso ouça em palavras, chat Que é isso, meu? Oh, na moral, mano, esse monstro aí, velho Muito bom, tá ligado, velho? Completamente diferente Do último que eu reagi Aquele lá era extremamente assustador Esse é muito engraçado E bom ao mesmo tempo Só que esse daqui eu vou ter que fazer o seguinte Vai ser o contrário, em questão de animação Eu não sei que animação que eu dou pra esse monstro Na verdade, gente, é meio criativo Porque, tipo assim, é basicamente Ele sendo segurado por somente um pé Ele é meio que um saci pererê, tá ligado? E aí ele tem dois amiguinhos A mão número um é o amiguinho aqui Que tem o olhinho roxo E a mão número dois é esse daqui que tem o amiguinho O olho meio verde, tá ligado? O som é muito bom desse monstro Então assim, pra nota do som eu vou dar um 10 Pra nota da animação eu dou um 6 E pra nota do visual eu dou um 7 Eu acho que faltou alguma coisa nesse visual Esse visual tá muito estranho Aparentemente é proibido ter um visual normal de monstro nessa ilha Próximo monstro! 112 mil visualizações 17 segundos de som Toma cuidado que esse daqui vai ser rápido Vamos papá? Eu sou muito maluco? Ou ele tá falando Vamos papá? Vamos papá? Vamos papá? Vamos papá? Eu achei um monstro filosófico, né? Pelo amor de Deus Incentivando aí a comunidade global aí, né? A se alimentar Porque eu acho que é importante Todo mundo se alimentar É isso, ó Vamos papá? Mano, a cada momento que passa essa série É monstro mais bizarro O que que é isso, mano? Ô, mas isso aqui ficou bom Porque ele é basicamente uma lagarta Ele é uma minhoca Ele é uma centopeia Não, centopeia não é porque ele não tem tanta mão, né? Olha pra cara desse monstro Agora olha pra minha cara Agora olha pra cara desse monstro Agora olha pra minha cara de novo Nota de som é 9 Porque eu achei filosófico Nota de visual Eu vou manter meu 9 Porque eu achei Qual foi meu chegado? Eu achei ele muito criativo, cara Na moral, o rapinho dele aqui, ó É o ovo da abelha besteira Só que versão rosa Eu achei maravilhoso isso daqui E em questão de animação Não, vamos ver de novo essa animação Mano Ele fica andando Ele morte Ele vai pro outro lado Ele sobe Ele faz o mortal Só faltou dar um mortal pra trás, né? Só faltou fazer isso Questão de animação Vou dar um 8 Entendeu? Eu tô impressionado Porque de verdade, Ellen Se a gente for voltar aqui Pros monstros antigos Como, por exemplo Tem muito monstro bizarro Que ele lançou Como, por exemplo, esse daqui Na minha opinião Esse daqui foi o pior monstro possível Ele tava em decadência Ele tinha começado muito bem Porque ele começou com esse daqui, ó Que é uma criança Uma abelha besteira criança Tava da hora Aí essa daqui Que solta uns raios laser Essa daqui A Drambug Que é meio que um DJ Ficou muito legal Só que do nada Ele começou a lançar Essas abelhas besteiras bizarras Igual essa daqui Que... De verdade Olha isso daqui Ninguém tava entendendo nada Entendeu? Que 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 é isso? Isso daqui é um monstro Pelo amor de Deus Isso daqui é nota 2 Só que conforme foi passando o vídeo É vem, vamos papar É o monstro bugado Isso aí ele vai ficar maravilhosa Acabou, Pedro Acabou sim Pode sair do vídeo Acabou coisa nenhuma Meu parceiro Porque agora a gente vai Pro ramps Caraca Eu assisti 0 segundos de vídeo Eu não acredito Vai ser um tamps Versão abelha besteira É inacreditável É inacreditável Ellen, dá pra cancelar o vídeo? Tem essa possibilidade? Meu Deus É um tamps de abelha besteira Velho O que é isso? Nossa Gente, na moral Sem sacanagem Eu achei que a animação ficou muito boa Sabe? Ficou uma animação muito limpinha Não ficou aquele negócio bugado Que a gente assiste Entendeu? E o meu favorito com certeza daqui É o verde Palmeiras Aqui galera Vamos lá Tá, em questão de som Em questão de som Eu vou dar um 6 Assim, não me impressionou É um som de tamps normal Um som de tamps normal não me impressiona Com todo respeito Em questão de visual Eu vou dar Muito Eu achei legal o visual Em questão de animação Eu vou dar um 9,5 Porque eu achei que a animação ficou muito bonitinha Muito limpa Não é travado Não é um negócio meio ruim Sabe? Mal feito Não Ficou bem 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 Legal Que parabenização Essa ainda tá maravilhosa Cara, que isso? Vamos partindo pro próximo monstro Esse daqui é violento, hein? Toma cuidado Você do outro lado da tela Que tá assistindo Ele tem umas garras Extremamente afiadas É um monstro rosa Meu Deus Que que é isso, Ellen? Meu Deus Pra onde que a gente tá indo Nesse vídeo? Caraca Nossa, eu só vou reagir isso daqui Mano, que monstro sinistro Ele tá meditando O que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus E acabou E acabou É isso Cara Meu Deus Na track número 3 ali Vocês podem ver que ele começa a meditar Eu não sei o que ele faz A cor desse monstro ficou muito boa Eu achei muito louco Porque na thumbnail não tava aparecendo, sabe? Essas bolas vermelhas muito loucas E aqui tá Nossa Eu achei isso muito louco Nota pro monstro Tá, vamos lá Em questão de visual me impressionou Eu vou dar um 9 Em questão de animação Eu vou dar um 8 Em questão de som Desculpa Com todo respeito Me decepcionou completamente Tava esperando que esse monstro Ia fazer um som macabro Um som muito louco Ele parece Um tambor tronco Sei lá Eu tô muito curioso Pra escutar o som completo Disso daqui Mas antes da gente escutar O som completo dessa ilha Agora a gente vai partir Para o Runtitar Mas o que é isso Aparecendo na tela do meu computador O monstro tem 9 segundos de som Então toma cuidado Que vai acabar rápido O louco E acabou esse monstro Nossa, eu não tava esperando Eu pensei que ele ia fazer um som muito ruim Pela thumbnail Sei lá Eu não tava criando muita expectativa não Mas ele basicamente Faz, sei lá Meio que um som de zumbida Ou eu tô muito maluco Não, não é som de zumbida Não tem nada a ver na verdade Caraca, ficou muito bom Foi proibido a reagir a monstro ruim Nesse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Beijo, beijo, beijo Tchau 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 Tchau